O São Paulo não conseguiu conquistar o seu segundo título da Copa Sul-Americana. No último sábado, em Córdoba, o São Paulo acabou sendo derrotado por 2x0 pelo Del Valle pela decisão da competição e encerrou a campanha com o vice-campeonato. Sem conseguir aproveitar as suas oportunidades, a equipe comandada por Jairus Sene viu a equipe ecotoriana anotar os gols da vitória com Lautaro Dias e Farraveli. Além de perder o título, o São Paulo viu o cenário se complicar para um dos objetivos do clube na temporada, que era a classificação para a Libertadores. Com 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o São Paulo é apenas o 12º colocado a 7 pontos do G6. Agora o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira contra o América Mineiro fora de casa. O São Paulo foi superado pelo Del Valle no último sábado e ficou sem o título da Sul-Americana na final disputada em Córdoba, na Argentina. Depois da partida, o atacante Luciano pediu desculpas à torcida de São Paulo pelo revés. No jogo mais importante da temporada, Luciano teve a atuação apagada e terminou a partida sem nenhuma finalização. As principais oportunidades da equipe vieram com o Caleri, mas o argentino não conseguiu convertê-las e ainda acabou sendo expulso no fim da partida. Depois da derrota para o Del Valle, na final do último sábado, que fez o São Paulo ficasse em título da Sul-Americana, o técnico Rogério Senne concedeu entrevista coletiva, na qual lamentou o resultado e comentou sobre a possibilidade de sua permanência no clube na próxima temporada. Hoje era um dia muito importante na história do clube, na qual a gente poderia ter mudado essa década de luta, mas também de sofrimento por não ter conquistas. Lamentamos pela torcida que veio até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades. Compareceu em um número muito legal, cantou, incentivou até o fim e não saiu daqui com o título. Ao falar sobre sua chance de permanência no cargo na próxima temporada, Rogério Senne mostrou cautela e admitiu que vai pensar na situação com calma. Vamos analisar nos próximos dias, jogar o Brasileirão, temos um jogo adiado, depois o jogo contra o Botafogo. Vamos analisar com calma. Finalizou! Vamos analisar com calma. Obrigado.